Cara, eu até que tô conseguindo avançar aos poucos por aqui. Já controlamos toda a América do Norte. Enquanto eu preparo a invasão da Europa, o meu desembarque na Ásia tá avançando. E também temos uma base na África. Mas ainda assim, eu tô preocupado com a situação. Os inimigos têm muita força. Eu acho que nesse vídeo, meu objetivo vai ser reconstruir a marinha portuguesa. Toma! Eu acho que a melhor coisa que eu fiz, foi chamar o Eisenhower pra comandar esse porta-aviões. Mas ele precisa de mais navios de suporte. E bem, agora, creio que essa foi a última cidade japonesa no continente. Eles só têm as ilhas principais agora. Mas eu ainda não tenho planos pra invadir o Japão. Meu plano é formar uma linha defensiva aqui no interior da Ásia, pra barrar o avanço do eixo. E vai ser agora que esse Donitz vai morrer. Vejam só. Toma bomba na cabeça. Mais um super submarino alemão afundado. Temos que conquistar os mares, pra seguir com essa missão de recuperar Lisboa. Temos que conquistar os mares, pra seguir com essa missão de recuperar Lisboa. Morram seus malditos. Precisamos urgentemente acabar com essa ameaça alemã no Caribe. Eu quero os meus navios, cobrindo a invasão da Europa. Esses caras também não param de mandar umidades de lá da Europa. A próxima grande conquista que eu quero, é o Oceano Atlântico. Pra vocês verem, até agora eles não pararam de mandar mais tropas pra tentar desembarcar aqui. Vai ser inútil pra eles, mas isso tem que parar pra que a invasão da Europa seja possível. Eu conquistei esses territórios aqui. Mas ainda falta garantir a segurança deles. Pronto. O mais tem finalmente, chegou na linha de frente da Ásia. Primeiramente eu vou proteger essa cidade do meu aliado. A partir de agora a gente vai, montar uma linha defensiva nessa área. Só vai ser um pouco complicado pra reforçar essa linha de frente. Eu não controlo uma cidade grande aqui na Ásia. E bem mano, navio por navio, essa força alemã vai ser destruída. Como eu tinha dito antes, eu quero os meus navios no Atlântico. Oxe. Enfim, vou tentar pegar mais portos japoneses no Pacífico. Ah que merda, o submarino ainda não chega lá. Ele precisa de um turbo. Mas eu tenho mais notícias pra mostrar a vocês. Os inimigos retomaram uma das cidades que eu conquistei na África. Eles começaram a atacar as minhas posições por aqui. E isso significa que meus aliados estão indo muito mal. Felizmente, eu tenho uma carta na manga. Eu vou chamar um tanque pesado de três cabeças. E vou chamar um general pra comandar ele. Vai ser ele mesmo. O Monte Gomeri. Eu espero que ele possa manter a posição e impedir os inimigos de avançarem. Por fim, eu acredito que os soviéticos... Merda. Joguei os paraquedistas pro lugar errado. Pronto. Como eu ia dizendo, eu creio que os soviéticos não vão se importar eu me apropriar dessa cidade na linha de frente. E eu ainda vou chamar um general de infantaria pra ajudar o Maisten nesse frente. Vai ser um cara novo que eu conheci. Mr. Arabio Man. Enquanto ele chega, o Maisten vai continuar barrando os inimigos. Nesse vídeo inteiro eu só tô barrando o avanço inimigo. E vamos ajudar os nossos amigos brasileiros. Eu chamei outro general de infantaria, pra ajudar os brasileiros nessa batalha contra a Argentina. A Argentina é o último bastião inimigo no continente das Américas. E toma isso seus alemão ceboso. Eu afundei o porta-aviões deles. Oh yes. Nos próximos turnos, esses meus dois almirantes vão estar livres pra operar em outras áreas. E vamos ver o Monte Gomer em ação. A missão dele é defender as cidades que eu conquistei na África, com aquela operação dos paraquedistas da paixão. Eu realmente espero que ele tenha sucesso. E toma. Mais um porta-aviões afundado. Cedo ou tarde, eu também vou acabar com a frota do Japão. A batalha agora é nos mares. Cara, eu tô realmente preocupado com a África. Os caras já controlam quase a metade dela. Não vou poder proteger a África sozinho. De qualquer modo, hora de chamar mais um comandante para a batalha. Dessa vez ele vai ajudar na guerra naval pelo Pacífico. É ele mesmo. O Límites. E bem. Pra finalizar o vídeo, vamos ter um pequeno avanço no interior da Cideria. Apesar das dificuldades, ainda temos uma capacidade ofensiva. O grande problema, é que eu tenho que dividir meus recursos em muitas frentes, e fico sem poder lançar uma grande ofensiva no momento. Vamos ver quais vão ser os próximos eventos no futuro. Bom pessoal, eu vou parar por aqui. Espero que tenha gostado. Deixe seu like e se inscreva pra mais vídeos. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.